oi mulher esse vídeo de hoje eu quero que seja uma inspiração para tu aí que fica pensando que tá com medo de gravar vídeo que não sei o que eu também era assim eu morria de medo de gravar um vídeo então isso é uma pessoa que tinha vergonha mesmo não era vergonha eu tinha vergonha de gravar aí uma hora a gente olha tá o cabelo tá feio que não sei o que tá feio a cara tá feia que se tá feia importante que eu tô achando que eu tô bonita é assim que eu me aí que eu me vejo entendeu assim nada de ficar achando que tá feio que tá não sei o que eu sou assim eu vou fazer o que minha cara é essa então eu tenho que aparecer com essa cara não tem como chegar para outra pessoa de ex senta ali na cadeira e fala um monte de coisa com a minha cara não tem é eu mesmo que tem que enfrentar então a primeira coisa é perca a vergonha nada é perfeito da primeira vez tudo que a gente faz pela primeira vez é estranho é horrível dá errado aí e a gente vai consertando aos poucos errar é humano que não pode acontecer é permanecer no erro eu vou te mostrar aqui nos bastidores desse vídeo como que eu fiz adaptação de um tripé que eu tinha em casa sem usar que eu tava já jogando fora e resolvi adaptá-lo para colocar o celular para fazer esse vídeo vou te mostrar aguenta aí você vai ver como é simples e a gente acha que precisa de gastar um rio de dinheiro com isso e não precisa a luz natural eu tô aqui no do quarto do lado da janela tem uma luz natural uma luz aqui é o sol eu escolhi o melhor horário que o sol tá mais forte para eu gravar e assim aconteceu já tô no meu terceiro vídeo se eu tivesse esperando a perfeição nunca que eu ia fazer e eu resolvi enfiar a cara e fazer para acontecer porque a gente só sabe se a gente vai dar certo se a gente tentar as grandes empresas que estão aí hoje elas começaram a ser pequenininha e foram se inovando resolvendo os problemas aqui outra colar e hoje estão aí então os os pequenos detalhes é que fazem as grandes vitórias sabe quantas vezes já gravei esse vídeo aqui hoje umas cinco vezes a primeira vez o menino foi ali na janela do prédio vizinho meteu o bocão gritando e chamando não sei quem lá eu apaguei fiz de novo quando eu tava fazendo de novo o cachorro do vizinho latiu apaguei de novo quando eu tava na terceira edição alguém aqui do prédio do apartamento de cima deixou cair alguma coisa fez um barulho estranho apaguei de novo e aí eu fiz não gostei apaguei tô fazendo outra vez e assim a gente vai fazendo até ficar quase mais ou menos bom que perfeito eu não vou eu já desencanei esse negócio de perfeito não existe quando eu tiver lá nos cinquenta cem vídeos eu vou fazer questão de vir aqui nesses primeiros e observar o quanto que eu pude evoluir isso que vai ser legal entendeu portanto é que eu comecei aí eu vou te mostrar os vestidores como que eu fiz como que eu adaptei um um tripé que eu tinha em casa que eu tava já jogando no lixo e resolvi adaptá-lo para colocar o celular para eu fazer essa gravação do jeito que eu tô fazendo aqui agora e aí você vai ver entender que desculpas é só o que a gente precisa para não fazer as coisas e quando a gente quer a gente inventa um meio e faz quando a gente não quer a gente fica assim inventando uma hora tá feio outra hora tá com vergonha outra hora tá com medo a outra hora porque o cachorro latiu a outra hora gritou a outra hora não sei quem caiu no chão e por aí vai quando a gente percebe ali acabou então o que tiver que fazer hoje faça hoje amanhã um novo dia um novo aprendizado e bora lá que eu vou te mostrar você vai ver as gambiarra que eu fiz para eu conseguir gravar esses vídeos e graças a deus me libertei da vergonha que eu tinha tá então vem comigo e aí mulher bora lá que eu vou te mostrar os bastidores dos meus vídeos como é que eu faço para gravar a primeira coisa eu morri de vergonha de gravar um vídeo pense numa pessoa que tinha vergonha de gravar vídeo era eu até que eu decidi mandar vergonha e pros quito do inferno gravei um vídeo botelharam o feed do meu Instagram depois tu vai lá e confere para tu se inspirar nisso se esse foi o teu caso aí as pessoas ficam dizendo ah eu não tenho tripé não tenho luz não tenho coragem não tenho isso não tenho aquilo mas a gente tem que dar sempre o primeiro passo e aí como que eu faço para improvisar aqui o celular para eu gravar o vídeo ficar com a posição legal né e na verdade eu tenho esse tripé faz uns 15 anos que eu tenho ele que eu tinha comprado para usar nessa máquina aqui e eu lembrei que eu tava com ele na gaveta resolvi tirar e vou ver se consigo usar isso no celular só que não dá certo porque ele é específico para essa câmera para aquela câmera que eu mostrei porque tem um parafuso aqui aí eu vinha com a câmera encaixava acoplava ela aqui e fazer o ajuste aqui com essa pecinha e quando eu fui fazer o ajuste eu tentando fazer o ajuste quebrou-se a pecinha de mim rapaz lascou vai ficar aqui sem utilidade e na mesma semana eu fui mexer na minha cadeira ali que eu sempre no computador aquelas cadeiras giratórias e quebrou essa pecinha aqui aqui tá meu de gosto que diabo que eu tenho tô quebrando tudo é um complot para não gravar o vídeo será tu acredita nisso eu não vou negar rapaz espera aí eu joguei a pecinha no lixo mas eu lembrei aqui não vou guardar ela vai que eu preciso para alguma coisa dito e feito quando isso aqui quebrou eu lembrei que eu tinha essa pecinha guardada aí eu pedi para o meu marido aqui ó alargar o fundo lado dela aí encaixei aqui no parafuso taquei super bom para ficar firme a pedir para ele fazer essa abertura aqui ó ele fez com a faca com serrote sei lá como nem se lembra que ele fez aqui tá vendo tem um encaixe aqui aí eu coloco o celular eu não vou poder botar o celular que é o que eu tô gravando depois eu explico a gambiarra que tá o celular oi eu coloco aqui tá vendo aí fica certinho aí eu boto faço ajuste aqui na altura que eu quero né porque ele responde mais um pouquinho aqui e assim eu gravo os meus vídeos e quando a gente quer a gente arranja um meio de fazer quando a gente não quer a gente fica com a tal das desculpas as coisas acontecem e a gente vai se virando com que tem então é isso eu espero que esteja inspirado para você fazer o seu primeiro vídeo eu já tô no meu terceiro vídeo eu tinha medo de fazer fazer ai meu deus eu não consigo eu não consigo quando eu olhava para a câmera parece que eu ficava muda minha língua travava eu digo oxe meu rapaz eu tenho que parar com isso que eu sou cita até que eu consegui fazer né do meu jeito ficou perfeito não ficou não tem um monte de coisa para resolver mas quando eu chegar assim quando eu fizer uns cinquenta cem vídeos eu vou querer vir nesses primeiros aqui vou olhar o quanto que eu melhorei lá na frente e é assim que a gente começa alguma para gente crescer a gente tem que começar não importa como não importa o meio a gente só não pode passar por cima de ninguém usar a nossa própria né estratégia nossa própria inteligência e olha aí a gambiarra que eu fiz para gravar o vídeo anterior peguei o celular botei aqui em cima dessas caixinhas escurei ele na parede né você quer encosto da cama seu celular na parede que escurei desse negócio e conseguiu e conseguiu ficar numa posição legal para eu fazer a gravação sem ficar tremendo igual eu tô agora tá vendo quando a gente quer a gente consegue um meio de fazer quando a gente tá com preguiça a gente fica inventando moda hoje não sei o que então faça hoje que você tem que fazer hoje amanhã um novo dia um novo aprendizado ah e dá um joinha aí para mim não esquece por favor dá um joinha se inscreve aí no canal compartilha esse vídeo com alguém que tu conhece que acha que também morre de vergonha de gravar vídeo e acha que não vai conseguir compartilha isso aqui que eu acho que eu vou poder inspirar outras pessoas a fazer a mesma coisa tá certo um cheiro para tu